Oi gente, tudo bem com vocês? E aí eu vou mostrar agora os separados para usar esta semana, tá bom? Ilha secreto e Ilha dual, vou usar esses dois. O Dom Caret da marca Montani, o meu querido Gabriele de Chanel, vou usar, vou usar esse também delicioso, o Fioruti Majestic Esmeralda, tá? Vou usar esse, vou usar o Cúmplice da Láqua de Fiore, vou usar também Together by New Brand da linha Prestige, esse daqui é o Together Day, que é inspirado no White Patchouli do Tom Ford e vou usar também esse aqui que é o, aquele Black Orchid do Tom Ford, então vou usar esses dois inspirados do Tom Ford, vou usar esta semana. E vou usar a Angel, tem tudo a ver com o frio intenso que tem feito aqui no Rio de Janeiro, então eu vou usar. Separei para usar também essa manteiga corporal da Granado, Yang Yang, hidratação profunda. Vou usar também esse Victoria's Secret, Dark Flora, vou usar esses dois. E nos meus cachinhos, os meus cachos, vou usar esse creme Milagre, creme para pentear Milagre. Milagre, ele é totalmente vegano, não tem parabeno, pretrolato, os cabelos ficam tão bonitos quando eu uso esse creme, tão brilhante, tão soltinho, uma boa esse creme, tá? Meus cachinhos ficam soltinhos e brilhantes. Bem, gente, foi esse os meus separados. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Tchau!